A determinação do juiz da primeira vara de fazenda pública da capital, João Lourenço Maia da Silva, é para ser cumprida pelos cartórios de Belém, Detran e Banco Central. O magistrado entendeu que é preciso bloquear os bens dos quatro acusados para garantir que os mais de 5 milhões de reais em contratos irregulares sejam recuperados para os cofres públicos. Os denunciados são o ex-prefeito Dussiomar Costa, o engenheiro Luiz Otávio Mota Pereira, atual secretário municipal de saneamento, que também comandou a secretaria em 2005, Jorge Manuel Ferreira e também o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Walter Arbage. Pela denúncia do Ministério Público, os investigados praticaram crime de improbidade administrativa. A promotoria de direitos constitucionais e do patrimônio público constatou irregularidade na contratação sem licitação da empresa Transterra Terraplanagem para executar serviços no programa emergencial Limpa Belém, no primeiro ano do governo Dussiomar Costa. A empresa pertencia ao então vereador Walter Arbage, do PTB. Por lei, não poderia fechar contratos com o poder público. Na época, o parlamentar argumentou que já havia transferido a gerência para o filho, mas documento da junta comercial comprovou que a mudança foi formalizada somente em julho de 2005, seis meses depois da assinatura do contrato com a Cezan. Arbage tomou posse na Câmara no dia 1º de janeiro de 2005 e a empresa dele foi contratada no dia 7. Além de ter os bens indisponíveis, os denunciados ainda podem perder os direitos políticos por 10 anos, caso sejam condenados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto